O Michael nunca entrou do lado direito, sempre do lado esquerdo, no último jogo e agora ele faz essa inversão e deu certo. Carlos Eduardo do lado esquerdo. Lado esquerdo e o Michael do lado direito. Vamos lá pessoal, informações do Brasileirão na tela. Depois de vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0 com gol de Nenê, o São Paulo enfrenta nesta terça-feira o Vitória no Morumbi para encerrar a primeira etapa do Brasileirão antes da Copa do Mundo. O Tricolor está em terceiro lugar com 20 pontos e se vencer pode dormir na vice-liderança e ficará apenas 3 pontos do líder Flamengo. O técnico Aguirre conta à disposição o mesmo time de sábado que enfrentou o Atlético Paranaense. Já o Vitória só pensa em vencer, já que na última só empatou com o Corinthians em 0 a 0. Roger Guedes teve no domingo mais uma tarde, uma noite especial. Marcou duas vezes na goleada por 5 a 2 sobre o Fluminense e se isolou na artilharia do Brasileirão com 8 gols. Com a proposta do Aueda, da Arábia Saudita, o mesmo clube que contratou o técnico Fábio Carilli, o atacante Alvinegro ainda não sabe se fica na equipe após a parada para a Copa do Mundo. Se for da vontade de Deus eu continuar aqui, se eu tiver que sair, eu vou acatar da melhor forma possível e seguir meu caminho. Mas hoje eu estou no Atlético, estou muito feliz e espero que te nasça honrando a camisa do Atlético. 6 milhões e meio de euros, né? Olha aqui, hoje tem um jogo, então vamos com a cartela da rodada do Brasileirão. São Paulo e Vitória. Olha eu olhando para o telão aqui atrás. Jogam hoje às 9 e meia. Amanhã tem América Mineira e Chapecoense, Fluminense e Santos, Paraná e Cruzeiro, Esporte e Grêmio. Botafogo e Atlético Paranaense, só faltava o Atlético Paranaense recuperar contra o Botafogo, né? Aqui não é difícil. Palmeiras e Flamengo, 9 horas. Esse eu não perco por nada. Vai ser bom mesmo esse jogo. Atlético Mineiro e Ceará. Desculpa. Bahia e Corinthians. É a maquiagem, bicho. Bahia e Corinthians, Internacional e Vá.